Olá, seja bem-vindo ao Estação Mercado Carreiras e Profissões. Nosso destino de hoje será um segmento que tem ganhado cada vez mais destaque na economia brasileira e ajudado empreendedores a alavancar seus negócios. Um verdadeiro acelerador empresarial. É isso mesmo, Adriane. Esse modelo de negócio que chegou há cerca de 30 anos no Brasil é como um berçário para o desenvolvimento de empresas e startups. Estamos falando das incubadoras de empresas, que geram milhares de novos empregos, principalmente na área da tecnologia. E quem embarca com a gente para trazer mais conhecimento sobre o assunto é o Alessandro Valério, coordenador de empreendedorismo e inovação na Nexus. Bem-vindo, Alessandro. Muito obrigado, Aleph. Muito obrigado, Adriane. Bem-vindo, Alessandro. Mas antes do nosso bate-papo, nós vamos conhecer a trajetória do Maurício Fernandes, que tem uma empresa lá na incubadora do Parque Tecnológico de São José. Meu nome é Maurício Fernandes de Paula, sou diretor da MFC Simuladores de Voo. A empresa nasceu de um sonho que eu tenho, que eu tinha que ser piloto. Iniciamos no fundo de casa, foi eu e meu irmão, começamos a fabricar algumas peças para simulador e a gente participou do processo seletivo no Parque Tecnológico. Foi uma indicação de um amigo nosso, que explicou para a gente ir do parque, a gente veio atrás para conhecer. A gente iniciou todo o processo do parque, passou por todas as apresentações, fabricamos um simulador só para apresentação. A gente conseguiu já ter um retorno já com esse primeiro protótipo e aí iniciou todo o processo onde a gente está hoje. Um dos pontos positivos também de estar dentro de um parque tecnológico é você compartilhar ideias com outras empresas. No início, quando a gente iniciou somente como hardware, a gente teve o suporte de outras empresas que atuavam nessa área de software. Então, o network que você tem com as outras empresas, isso é muito importante também para você conseguir alavancar o seu negócio. Durante todo esse processo de ajuda do Parque Tecnológico, a gente conseguiu desenvolver bastante projetos. Hoje a gente já tem uma empresa realmente constituída. A gente passou de startup para uma empresa mesmo. Hoje tem sócio na empresa, a gente consegue desenvolver mais rápido produtos. Parceiros também que conseguem ajudar na fabricação de algumas partes dos nossos equipamentos. Isso daí acaba agilizando mais a venda e a padronização do equipamento. O suporte que eles dão é essencial para qualquer empresa. O workshop te dá uma visão totalmente ampla do que você não enxergava, de como é ter um negócio. Ele te dá todos os caminhos, te dá todo o suporte. Então, a gente conseguiu traçar todos os nossos planos objetivos da empresa e com isso a gente conseguiu começar a trilhar de startup para a empresa, começar a trilhar um caminho bem positivo. Hoje a gente já tem alguns produtos para a China, Moçambique, Holanda e Tailândia. Se não fosse o Parque Tecnológico na MFC em simuladores, seria muito complicado. Talvez nem estaria aqui passando para vocês hoje, contando essa história. Mas o Parque Tecnológico é muito importante para qualquer empresa. Para mim foi muito importante. E trilhar, conhecer todos os caminhos de um empreendedor mesmo. Isso daí foi um suporte muito grande que a gente teve da equipe toda do Parque Tecnológico. E olha só, o Parque Tecnológico São José dos Campos concentra mais de 300 empresas de diversos nichos e muitas delas nasceram no Centro Nexus Hub de Inovação. Incubador é responsável por acompanhar o crescimento das empresas, conectar negócios com investidores e instituições de ensino e fortalecer as ideias inovadoras que estão por lá. Alessandro, então o nosso bate-papo vai começar explicando mais ou menos qual é a função de uma incubadora de empresas. Boa, Aleph. Então, a função de uma incubadora de empresas é ela segue a mesma lógica de uma incubadora de um hospital. Então, um bebê, ele sai da barriga da mãe, daquele espaço quentinho e vai para uma incubadora onde vai cuidar dele por um período de tempo até que ele esteja pronto para ir para o mundo, para sair daquele ambiente protegido. ele já estava em um ambiente protegido que era a barriga, vai para o ambiente protegido que é a incubadora até que esteja pronto para ir para o mundo. Uma incubadora de empresas funciona da mesma forma. Nós recebemos empresas nascentes, startups, empreendedores, ou seja, CPFs, pessoas que têm ideias inovadoras, que nós consideramos inovadoras. Então, nós colocamos em um ambiente protegido que é a incubadora de empresas. E nesse ambiente protegido ele fica até que ele esteja pronto para ir para o mercado. Muito interessante essa informação. Chegar a dar até um conforto, né? Se a gente quiser começar, falar, olha, tem ali uma incubadora, está tudo ali quentinho, nos abrigando. Isso é um sinal que a gente, estando lá, é bem cuidado, né? Exatamente. Mas, pegando esse gancho, o que é necessário para que a gente realmente entre para a incubadora? Essa é uma pergunta muito interessante, né? As pessoas acham, assim, a gente brinca, né? Que o primeiro critério é a inovação. Tem que ter inovação. Eu tenho uma ideia. Essa ideia é inovadora? A primeira pergunta que nós fazemos. A segunda é, quem é o público-alvo para essa ideia? Então, a partir de algumas perguntas, a gente consegue encaixar isso. Então, é algo digital, é uma ideia digital. Eu estou inovando em modelos de negócios, eu estou inovando em novas tecnologias. Então, pessoas que têm ideias, liga para a gente. Entre em contato com a gente. Através de um processo selecionado, a gente vai conseguir orientar isso. Isso pode ser, não precisa ter algo estruturado. A gente ajuda a estruturar. Essa era, inclusive, o que eu ia perguntar, Alessandro. Quando uma pessoa tem uma ideia, né? A incubadora, ela pode atuar ali antes da pessoa ter um projeto, antes dela formular aquela ideia para apresentar. Ela pode entrar em contato com a incubadora e falar, olha, eu estou com tal ideia e eu queria desenvolver essa ideia, mas eu não sei como e eu quero entrar para a incubadora. Vocês vão prestar esse serviço também, que é um pré, né? Aleph, por isso o Parque Tecnológico São José dos Campos, através do programa Nexus, que é o Hub de Inovação do Parque, trabalha com programas. Então, um dos programas do Nexus é o Nexus Lab, onde vai pegar essa ideia para tirar essa ideia do papel. Então, vem empreendedores, estudantes que querem, que têm uma ideia que consideram inovadora, a gente ajuda. Como é que a gente faz para tirar essa ideia do papel? Então, em um programa de seis meses, a gente vai trabalhar exatamente isso. Mas tem um pré-requisito, por exemplo, tem que ter uma ideia na tecnologia, uma ideia de ensino? Como que funciona? Vamos lá. Então, é o Parque Tecnológico. Então, como Parque Tecnológico, uma das exigências que nós temos é que sejam negócios com base tecnológica, que utilizem a tecnologia para o seu desenvolvimento, seja no digital, seja no tech. Agora que a gente já sabe o que faz uma incubadora de empresas, nós vamos embarcar rumo a caminhos que levam a pessoas a que procurar este modelo de empresa, de negócio, e a gente volta já já. Estamos de volta e na estação anterior conhecemos um pouco sobre as incubadoras de empresas. Agora, vamos seguir os trilhos para descobrir os processos necessários no desenvolvimento daquela ideia inovadora que precisa de suporte para se tornar um negócio lucrativo e sustentável. Retomando o bate-papo com o Alessandro Valério, coordenador de empreendedorismo e inovação na Nexus. Alessandro, a gente conversou no primeiro bloco um pouco sobre como alguém que tem uma ideia inovadora faz para poder entrar, mas ainda não sabe muito bem o direcionamento. E a gente estava conversando aqui no intervalo essa questão dos editais, né? Então, explica para a gente com mais detalhes para aquela pessoa que tem uma ideia inovadora, mas ainda não sabe como começar, não sabe como entrar numa incubadora de empresas. Então, como o edital pode ajudar e quais são os passos? Legal, Aleph. O processo de seleção para o Nexus, ele funciona da seguinte forma, né? Nós abrimos o processo de seleção duas vezes por ano. Uma no primeiro semestre e uma no segundo semestre. Então, as pessoas entrando no site do Parque Tecnológico, que é pqtech.org.br, eles vão ter acesso a todas as informações do edital e do processo seletivo. Uma vez feita a inscrição para o processo de seleção, o que nós fazemos é dar um workshop e é completamente gratuito. Não tem custo nenhum processo de seleção. Então, nós pegamos todos os inscritos e fazemos um workshop para nivelar o conhecimento de todos. Um workshop sobre Canvas, Business Model Generation, onde eles vão conseguir encaixar a sua proposta e desenhar minimamente a sua proposta. Alguns já vêm bem estruturados, mas tem uma parte que não vem bem estruturada. Então, é importante a gente fazer isso. Depois desse ponto, eles apresentam um material, nós olhamos o material, vemos a aderência com os nossos objetivos, se tem base tecnológica, se tem inovação, se tem criatividade. Damos um feedback para eles, se aprovado ou não aprovado. Caso não aprovado, não tem o menor problema, pode se apresentar no próximo processo ou perguntar para a gente onde pode melhorar. Próxima fase, nós damos um workshop específico para quem é tech, para quem desenvolve novas tecnologias e para quem inova em novos modelos de negócio. Um workshop de planos de negócios, um workshop de validação do problema. Desse workshop, eles entregam o material, aí vão para o vale, para valer. Aí tem uma entrevista. Desse material, nós levamos todos esses selecionados para uma entrevista com uma banca de especialistas. E aí, essa banca vai avaliar quem entra no programa para fazer parte, para ter os benefícios de toda a trilha do Nexus. Então, ou seja, a gente tem aí todo um processo grande antes de chegar nessa banca, que vai ser o que vai determinar se a pessoa vai entrar na incubadora de empresas ou não. Seria uma pré-seleção? Seria uma pré-seleção. E nessa pré-seleção, a gente está gerando conteúdo para as pessoas. Então, por isso, é importante deixar isso claro. O processo, ele é aberto. A gente gera conteúdo para quem tem simplesmente uma ideia. A ideia é... Nasceu a ideia, ela se estrutura e aí, realmente, vai ver nessa pré-seleção. Vocês veem o projeto ou se ela vai vingar no mercado? São duas coisas, né? É bem difícil saber se ela vai vingar do mercado, porque depende da tecnologia, se a tecnologia está presente. Depende de um fator muito importante, que são as pessoas, a equipe. Muitas vezes, essas ideias vêm com uma pessoa apenas. Não tem uma equipe, não tem um desenvolvedor, não tem uma pessoa de marketing, não tem uma pessoa de estratégia. Então, o que a gente faz? A gente tem um olhar sobre isso. Então, muitas vezes, a tecnologia é muito boa, mas o empreendedor não está no momento. Então, por isso, é importante dar esse conteúdo prévio, interagir com eles previamente, para que depois, quando entrarem no processo, aí é para valer. Aí a gente vai buscar se precisa de recursos, se precisa de apoio para desenvolvimento tecnológico, se precisa de registro de propriedade intelectual, quais são as opções. Tem toda uma trilha de conhecimento para isso. Alessandro, eu queria saber também, esse processo que vocês fazem, esse pré, antes de chegar na banca. Então, eu vejo que é um processo muito rico para as pessoas, porque é aquilo, às vezes, até a noção de Canva, que é ali um modelo que vai ajudar bastante a pessoa nessa hora. Isso que vocês fazem, esse desenvolver, isso facilita para vocês, na hora de filtrar as empresas, ou é um valor da empresa ajudar essas pessoas antes, ou os dois também, pode ser? Eu acho que é tudo. Então, nós queremos saber o que as pessoas estão desenvolvendo, onde nós podemos ajudar. ajudar, eu acho que tem um ponto que é muito importante, para quem a gente está gerando tudo isso? É para a sociedade. Muito bom. É para a sociedade. Então, a gente quer beneficiar a sociedade. O Parque Tecnológico, através de todos os seus programas, ele quer beneficiar a sociedade, quer fortalecer a sociedade. Então, através de um programa de capacitação empreendedora, de desenvolvimento de negócios, é muito importante isso que a gente faz. E essa capacitação, ela depois, ela vem também como profissionais, para que isso seja desenvolvido, depois de passar pela pré-seleção? Passou no processo de seleção, aí começa uma outra trilha. Então, tem uma jornada. Então, primeiro, programas, né? Ah, tem uma ideia, quero tirar a ideia do papel. Então, nós temos um programa específico para essa turma, que é o Nexus Lab. Sim. Ah, eu já validei o problema, agora eu vou desenvolver a solução. Então, tem um programa específico, que é o Nexus Growth Tech e o Nexus Growth Digital. E aí, para fazer isso, né? E aí, tem. Olha! Já estou tracionando a escala, Nexus Growth Scale. Então, tem programas específicos para níveis de maturidade das empresas. E aí, o Nexus, ele trabalha com três grandes pilares. O primeiro pilar é o ambiente. O ambiente propício para isso. Um ambiente que seja adequado, tanto físico como tecnológico. O segundo pilar são as conexões que nós fazemos entre todos os programas. A empresa já está tracionando, já está em escala, já foi investida. Eu vou conectar com alguém do Lab, que tem uma ideia que pode se conectar lá. Interessante também. Então, ambiente, conexões entre todos os stakeholders, seja da academia, todos os stakeholders, todas as 300 empresas que estão conectadas no parque tecnológico, sejam instituições de ensino, grandes centros de desenvolvimento tecnológico que estão lá. E o terceiro são as facilitações de conteúdo. Então, por exemplo, toda sexta-feira tem o Workshop Friday. Então, é um workshop onde a gente está levando conteúdo para eles. E aí, a gente traz, esse ano vão ser 37 conteúdos só às sextas-feiras. E ainda tem a Pizza de Quinta, tem o Tech Talks, que é um evento que a gente fala sobre tecnologia, somente sobre tecnologia. Então, são vários eventos para levar conteúdo, para ajudar esses empreendedores a desenvolverem seu modelo de negócios, desenvolverem suas tecnologias. Ou seja, né, Alessandro, tem muito conhecimento para essas pessoas aí. Mas, no próximo bloco, vamos entender o impacto das incubadoras nas empresas e na economia em São José dos Campos. E encontrar a Rafaelle Franco na plataforma do conhecimento. A gente volta já! Estamos de volta com o coordenador de empreendedorismo e inovação na Nexus, Alessandro Valério. Ele já nos contou sobre os processos que uma incubadora de empresas desenvolve. E agora, vamos falar dos impactos desse segmento na economia jizense. Alessandro, então, qual que é o impacto, né, de uma incubadora de empresas, sobretudo no Parque Tecnológico de São José dos Campos, que tem aí centenas de empresas. Qual o impacto disso para a economia aqui da cidade? Legal. O parque, ele tem essa peculiaridade, né? Então, ele tem programas específicos. Então, a gente tem o arranjo produtivo do setor, de empresas do setor aéreo, o arranjo produtivo de empresas de tecnologia da informação e comunicação. São os clusters. Os dois clusters que nós temos dentro do parque. E essas empresas não estão aqui, muitas vezes, não estão em São José, não estão no Parque Tecnológico. O Nexus, ele trabalha com as empresas que estão no Parque Tecnológico fisicamente. Ali, fisicamente. Anualmente, a gente busca o faturamento dessas empresas. Tanto faturamento, como indicadores de resultados dessas empresas. Postos de trabalho gerados, titulação dessas pessoas, interação com a sociedade, investimento que eles receberam. Então, o faturamento das empresas que estão fisicamente no parque ultrapassou os 98 milhões de reais. Então, tem um bom impacto na economia, José. Tanto na geração de emprego, geração de oportunidades. E aí, vale salientar, né? Tem uma ideia, tem uma ideia inovadora. O que essa ideia vai gerar? Ela vai gerar impostos, oportunidades, vai gerar emprego, vai gerar renda. Então, é muito importante isso. Vai fomentar, de qualquer forma, a economia. Vai fomentar a economia. Uma grande injeção, né? Com certeza. De fomento na economia. E, para isso, a gente tem o apoio sempre das principais instituições locais e do Estado e do país. A Prefeitura é um grande parceiro. O Parque Tecnológico é uma iniciativa da Prefeitura que seleciona uma organização social para tocar. Então, a Prefeitura é um grande parceiro, a Secretaria de Economia é um grande parceiro, a FINEP, SEBRAE, a FAPESP, todos esses estão muito próximos do parque. Então, é um verdadeiro ecossistema. Muito bem. E falando nessa fomentação, a gente sabe que tem várias startups, né? Evoluindo, sobressaindo. Conta um pouquinho para a gente como que está o desenvolvimento. O desenvolvimento vai muito bem. Que bom, você tem disso. Sobretudo no período de pandemia, né? Com certeza. Então, no período de pandemia, foi bem complicado para algumas empresas. Então, nós tivemos várias perdas de pessoas. Algumas empresas não conseguiram desenvolver o seu modelo de negócios por conta da pandemia. Não conseguiram acessar locais, não conseguiram acessar pessoas, porque algumas empresas, sejam as do parque ou as mundiais, elas tinham um contato muito pessoal. E aí, o que a pandemia trouxe? O digital. Então, a digitalização precoce, que é o que a gente chama. Então, quantas reuniões por plataformas nós temos. Então, algumas empresas conseguiram se aproveitar disso? Isso. Muito bem. Algumas tecnologias surgiram, aceleraram e gerou um impacto monstruoso. Várias empresas cresceram muito durante a pandemia. E agora, né? Como é que elas estão caminhando agora, né? Que foi isso que acho que você perguntou no primeiro. É, assim, passou a pandemia, veio essa onda digital aí. E agora? Qual que está sendo o segmento para essas startups alavancarem? Alavancarem, é isso, né? Eu acho. Tem uma parte importante, né? Que é onde a gente chega. Recurso. É. Recurso. Então, teve um desenvolvimento tecnológico, as empresas começam a vender, mas a gente precisa, muitas vezes, de recurso. Essas empresas precisam de recurso. Tem uma parte do recurso público, né? E, como parceiro em São Paulo, a gente tem a FAPESP, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa de São Paulo, que é um grande parceiro para todas as startups, para todas as empresas. Então, tem editais específicos da FAPESP, de fundo perdido, onde as empresas podem acessar para o seu desenvolvimento básico. Depois disso, a gente vai precisar, elas vão precisar de recurso público. No caso do parque tecnológico, nós temos contato, interação com 25 fundos de Venture Capital, ou seja, recurso privado para acelerar esse desenvolvimento. Então, é uma grande oportunidade para essas empresas. Já buscamos os recursos, então, elas estão ali amparadas. E quais são as perspectivas hoje do parque tecnológico? Olha, um outro dia, o diretor do parque tecnológico me chamou, ele falou, Alessandro, a gente precisa triplicar o tamanho da incubadora. Eu olhei, meu pai do céu. A dor de cabeça que deve ter sido na hora que ele falou isso. Quando ele falou, meus olhos arregalaram, eu pensei, como a gente faz para fazer isso? Então, é um grande desafio. Primeiro, nós temos a infraestrutura física e tecnológica, e com a tecnológica, nós conseguimos atender o país inteiro. No último processo seletivo, nós tivemos muitas inscrições e foram pessoas que vieram de 10 estados do Brasil para participar do processo seletivo do Nexus. Então, é um grande impacto, é uma grande oportunidade. Mas vai dar certo, Alessandro. Vai dar certo. Certeza. Agora, vamos ver o que a Rafaelle Franco preparou na plataforma do conhecimento. E aí, gostou de saber como uma incubadora de empresas funciona? Agora, eu vou te passar informações para você correr atrás de uma incubadora que vai ajudar a desenvolver soluções para a sua empresa. Se você se interessou pelo Parque Tecnológico São José dos Campos, fica de olho no site deles, porque lá sempre surgem editais. O site é pqtech.org.br. Na parte de cima da página, você encontra como participar. Lê direitinho e descobre onde a sua ideia se encaixa. Também aqui em São José, temos a incubadora tecnológica Univap. O site deles é parquetecnológico.com.br. No menu, você clica em Evolua Conosco para ter todas as informações sobre como participar. O edital deles abre por semestre, então são apenas duas vezes ao ano. Fique esperto. E uma novidade bem legal que tem surgido nos últimos anos são as incubadoras digitais. Imagina só, você ser acompanhado em uma trilha de aprendizagem e receber consultoria de uma incubadora de qualquer lugar do país sentadinho, aí no conforto da sua residência. Um exemplo é a incubadora Empresas Lins, da Edetec. O site é incubadora delins.com.br e as instruções de como se inscrever estão lá na página principal. É isso aí, obrigado Rafael Franco pelas informações enriquecedoras e com isso chegamos ao ponto final do nosso programa. Alessandro, muito obrigado pela sua entrevista, tenho certeza que foi enriquecedora e que o pessoal que está lá em casa que tem aquela ideia inovadora vai entrar em contato com vocês. É isso mesmo, Aleph. O Parque Tecnológico e o Programa Nexo está à disposição de todos. Quem tiver uma dúvida pode entrar em contato com a gente que a gente vai ajudar a tirar a ideia do papel, a desenvolver, a tracionar todas as ideias e empreendedores. Muito obrigado, Aleph. Muito obrigado, Adriane. Nós que agradecemos, Alessandro. A gente fica por aqui. Na semana que vem nos encontramos na mesma estação, mas sempre com um destino diferente. Até lá!